Música Milhares de milhões de insetos de cabeça vermelha invadem a Norte da Europa. Capitão Estarola, ao comando do seu navio, quando suma o controle da situação. Eis que a meio da noite se assume um grito alucinante. Ai, tira fora que eu quero fazer xixi. Capitão Estarola, ao comando do seu navio, assume o controle da situação. O resto não interessa. Vitória é o território francês onde se vive num momento de grande alegria. Capitão Estarola, ao comando do seu navio, assume o controle da situação. Eis que a meio da noite se assume um grito alucinante. Ai, tira fora que eu quero fazer xixi. Mas a mundo nos chama loucos. Agora, senhor André.